Olá, senhores estudantes. Estamos aqui dando continuidade à análise dos problemas do livro do David Griffith, de Mecânica Quântica, com o problema 3.7. Ele fala-se no item A. Suponha que as funções f de x e g de x são duas autofunções de um operador q, com o mesmo autovalor q minúsculo. Demonstre que qualquer combinação linear de f e g é também autofunção de q, com o autovalor de q. Então, esse tipo de pergunta quer saber o seguinte, você fazer a verificação de que mesmo que você misture esses dois estados quânticos, faça uma mistura entre os dois, os observados que você extrai deles são sempre os mesmos, independentemente da mistura. Então, vamos ver esse tipo de comportamento aqui analisando a solução. Então, você tem que supor aqui que o operador q atuando em f é igual ao observável q vezes a função f e que o operador q atuando na função g é igual ao mesmo observável que este, está certo, em g. Então, vamos ver se a combinação linear também vai dar. Para propor a solução da combinação linear, basta somar a menos de uma constante a ser atribuída. Então, se você tornar a função h de x como sendo a soma de f mais g, a menos dessas constantes a e b, que você precisa defini-las de acordo com a base que você está montando, para uma constante arbitrária a e b. Então, q atuando em h vai ser igual a q, que atua em af mais b ag, que vai ser igual a a, é uma constante, então, a vezes q atuando em f mais b é uma constante à frente e q atuando em g. Isso é igual a a aqui. Quando q atua em f, sabemos que o observável é qzinho. E quando q também atua em g, é o mesmo observável. Então, isso pode simplificar a expressão, escrevendo como q em evidência, fica af mais bg, que é igual a q vezes h. De fato, confere, está vendo? Então, essa combinação linear também tem como observável o mesmo valor. Então, o q, de fato, é a autofunção também da mistura, da soma desses dois estados quânticos. Quanto ao item b, ele trata aqui no problema, o item b está falando assim, verifique que f de x é igual a e elevado a x, que e g de x é igual a e elevado a menos x. São autofunções do operador, desse operador aqui, que é a derivada de segundo valor em relação à posição, com o mesmo autovalor. Vamos ver, né? Monte duas combinações lineares de f e g que sejam autofunções ortogonais. no intervalo de menos um até mais um. Vamos atender essas condições que ele propõe aí. Então, primeiro, o operador que ele propõe é a derivada de segundo valor em relação à posição sobre a função. Então, a função f vai ser igual à derivada de segundo valor em relação à função sobre a função f, que é e elevado a x, que é igual, aí fazendo esse cálculo, verifica-se que ficamos com e elevado a x, que é igual a f. Então, está aqui definido quem é esses valores. E, no caso, atuando em g, esse mesmo operador, só que para e elevado a menos x, você revela a mesma informação, está vendo? e elevado a menos x é igual a g. Bom, e aí, então, ambos os termos são autofunções, né? São autofunções com os mesmos autovalores, que no caso é 1. E a mais simples combinação linear de uma condição de ortogonalidade que nós temos para tratar são esses casos aqui, onde você tem, pela condição de ortogonalidade, podemos combinar essas opções, somar elas de uma maneira, mas, é claro, não é uma soma aleatória simplesmente. Você precisa fazer a soma, que é para mostrar a mistura dos dois estados quânticos, que é o estado quântico f, o estado quântico g, nem se não sei. Mas tem que formar uma base que seja ortogonal. Essa é uma condição. Então, trazendo conhecimento de trigonometria que a gente tem, nos espaços complexos, nós temos aqui que esse tipo de combinação linear é capaz de atender essa condição. Daria o seno hiperbólico de x, vai virar a função f somado com a função z dessa forma, com esse fator meio. Veja o que acontece, ó. Fica meio de f menos g, é o que você está vendo aqui dentro do parênteses. E, cosseno hiperbólico de x seria igual a... É uma outra combinação, tá vendo? Que pode ser também t. Que isso é igual, tá vendo? Essas duas funções. Agora, vamos ver a questão da ortogonalidade. Então, a gente vê aqui que há, claramente, uma ortogonalidade, né? Uma vez que seno hiperbólico de x é uma função ímpar, enquanto que o cosseno hiperbólico de x é uma função par. Então, você tem essa ortogonalidade satisfeita. Então, função ímpar, porque quando você pegar essa combinação linear e fizer a ortogonalidade, você tem que pegar a função, não é isso? Multiplicar pela função em um outro ponto, um ponto diferente. E aí você integra toda a região do espaço e vê se ela vai dar 1 ou se vai dar 0. Então, quando você tiver função seno sendo uma função ímpar e cosseno... Então, a função pode ser função ímpar. Quando fizer o módulo ao quadrado dela, por exemplo, integrar toda a região do espaço, vai dar 0. Não tem jeito, porque se trata de uma função ímpar. E no caso do cosseno hiperbólico, que é uma função par, quando você integrar, vai dar simplesmente igual a 1. Porque, de acordo com essa relação, simplesmente vai dar 1. Porque vai ficar a soma de meio mais meio dando 1. Nada mais. Quando eu integro, então, ou dá 0, que é o caso da função ímpar, ou dá 1, no caso da função par. Então, ele é ortogonal e, inclusive, ortonormalizado também. Ok? Então, esse é o caso que tratou esse problema 3.7. Ok? Então, até a próxima.